Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar como os gatos sabem qual é a hora do dia. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você é acesso a todas as informações do Mundo Felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora para o conteúdo. Bom, tenho certeza que o seu gato tem horários bem determinados para várias coisas. Por mais que talvez você não forneça isso para ele, mas ele tem um horário que é mais comum dele ficar te pedindo comida, horários que é mais comum talvez dele brincar, horários que ele sempre te busca para um carinho ou ele sobe em cima de você, e você fica ali perplexo pensando, nossa, como é que meu gato sabe a hora dessas coisas? É sempre nessa faixa de horário que ele faz essas mesmas coisas. Ele tem noção de tempo? Ele sabe que horas são do dia? Respondendo essa pergunta já de forma direta, eles não sabem especificamente a hora do dia. Isso porque nós humanos criamos os horários do dia, que ficam em um relógio, e que a gente determinou ali segundos e minutos e horas, e a gente sabe que horas é porque a gente olha para o relógio e sabe que horas são. O gato não vai conseguir olhar para o relógio, ele olha para o relógio e enxerga o relógio, mas ele não vai falar, hum, então são sete horas da manhã. Óbvio que não, tá, pessoal? Mas sim, os gatos têm noção de tempo. Eles sabem ali, ele tem uma noção de que passou tanto tempo, ele não tem noção nesse tempo que a gente determina, sabe? Ele não sabe que passou uma hora, mas ele sabe que o tempo está passando, obviamente, também, tá bom? Então, os gatos, apesar de eles não saberem que horas são, eles têm plena noção do tempo, e isso leva eles a terem comportamentos característicos de cada horário, tá? E eu vou te falar aqui, então, como que o gato tem, como que o gato, ele começa a ter essa percepção, como que ele consegue adaptar, né, esses comportamentos dele com determinados períodos do dia. A primeira forma que o gato faz isso, então, é a rotina como guia comportamental. A rotina na vida do gato, ela é imprescindível. Todo gato precisa de rotina para ele ser completamente tranquilo, relaxado, seguro e feliz. Um gato que não tem rotina em sua vida vai ser um gato que nunca vai atingir ali 100% da sua capacidade de ser tranquilo, né, e aproveitar a vida mesmo. Isso porque ele vai perder a previsibilidade. O gato que não tem previsibilidade no próximo dia dele, ele vai acabar sendo um gato mais medroso, mais arredio, mais, né, com o pé atrás ali. E, às vezes, você fica se perguntando assim, Ah, Tiago, mas o gato que vive lá na natureza, ele não tem uma rotina, assim, bem estabelecida. Os dias deles, geralmente, são diferentes, né, ele não tem essa grande previsibilidade. Correto. Mas você acha que o gato que vive lá na rua, né, apesar de ele estar em seu ambiente natural, ele consegue ser tão feliz ou tão tranquilo e relaxado quanto ele pode ser dentro de casa, você pode proporcionar, nesse sentido, né, de maior relaxamento e tranquilidade e nenhuma percepção de medo, dentro de casa, você pode proporcionar isso muito, muito, muito mais do que o gato que vive na natureza. Óbvio, o gato que vive na natureza, ele vai ter mais estímulos, ele vai ter uma grande e menor, né, chance de não desenvolver problemas relacionados ao estresse, a subestímulos. Isso eu concordo. Lá é melhor nesse sentido. Mas dentro de casa, você consegue fornecer essa questão da segurança muito maior do que na natureza. Então, por que você não vai fazer isso? Você quer simular a natureza até no sentido do que é ruim para o gato? Não, né? Então, a rotina do gato guia o comportamento dele. E quando eu falo rotina aqui, eu não estou dizendo, né, como eu sempre menciono quando eu toco nesse tema, eu não estou dizendo para você ter a sua vida em prol do seu gato e tudo ali gira e é a mesma coisa, você não viaja, você não sai de casa, enfim, né, sua vida vira o seu gato. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que funções, questões, atividades básicas do seu gato devem ter horários em faixas, em intervalos ali semelhantes. Também não precisa ser... Não, todo dia, nove horas em ponto, eu vou alimentar o meu gato. Não precisa ser assim também, tá? Mas entre nove e dez horas, entendeu? Então, determinar uma faixa de horário para você fornecer um alimento, fornecer uma brincadeira, fornecer uma escovação, fornecer uma interação positiva com o seu gatinho, tá? Fazendo isso, seu gato, ele já vai ter essa noção de rotina. E como então que essa rotina... Arra o pizinho. Arra o pizinho, você quer aparecer no vídeo, bebezinho? Vem cá. Deixa o pai... Olha esse bebezinho aqui, gente. Esse bebezinho está muito bem. Até parece que já curou do câncer dele. Essa semana ele vai fazer a quinta sessão de quimio dele. Ele está muito bem. É bebezinho ele. É bebezinho de pai. Filho, depois do pai. Dá mais atenção para você, tá bom? Deixa o pai terminar de gravar aqui. Então, pessoal, a rotina, o gato vai começar a perceber. Então, olha, durante essa parte do dia aqui, eu ganho essas coisas. Durante essa parte, eu ganho essa outra coisa. E essa repetição de coisas que ele tem ali no dia dele, a repetição de alimentação, a repetição de brincadeiras, a repetição de interações, a repetição de carinhos e tudo mais, o gato vai começar a ficar ali impregnado na cabecinha dele, tá? É igual nós humanos. A gente cria uma rotina. E, por exemplo, às vezes você tem uma rotina, você começa a acordar tal horário todos os dias, depois você nem precisa de despertador, porque literalmente vira um hábito seu. Não é que você sabe que está na... Nossa, você tem consciência que está na hora de acordar. Não, você só acorda, porque já está bem impregnado ali na sua cabeça. Isso com o gato também vai ser verdade, tá? Então, a rotina no gato guia o comportamento dele e dá essa percepção e noção de tempo. A segunda questão que impacta nesse tópico é a luz como relógio natural. Então, o gato utiliza da luz do dia para guiar o seu comportamento também. A luz do dia impacta no relógio biológico do gato, no ciclo circadiano dele. Então, e o ciclo circadiano, ele está diretamente ligado com o sono, com nível de atividade, nível energético, com fome, com sede, assim como em nós humanos, né? Então, dependendo do horário, se você inverte as coisas, né? Você dorme durante o dia e fica acordado durante a noite. O seu organismo, ele vai sentir. Ele sente. Ele fica mexido. Você vai ter impacto na sua saúde. Dependendo da hora que você acorda, você vai ter mais fome em tal horário. Dependendo da quantidade de horas que você já está acordado. Dependendo da quantidade de luz que você toma ali no seu olho durante o dia, você vai ter um sono em tal horário do dia. Ou você não vai ter sono. Então, tudo isso impacta na nossa vida, assim como na vida do gato. Então, o gato, ele sabe o horário, talvez, por exemplo, ele tem bem determinado aquele horário de brincadeira ali, porque ele acorda tal horário do dia, ele tem tal quantidade de luz no olho dele ali, e isso faz com que, olha, depois que passar tantas horas disso aqui, o gato vai ter, então, aquele pico energético. Tudo dentro ali do ciclo circadiano bonitinho dele. Então, ele sempre tem um pico energético naquele horário. Então, ele sempre vai querer brincar naquele horário. Se ele tem um horário ali de acordar, ele acorda, tem a luz ali do dia, tudo, e ele vai ter mais fome em determinada hora do dia, devido ao ciclo circadiano dele. E o ciclo circadiano do gato, ele é invertido quando comparado com o nosso humano. O gato, ele é mais ativo no anoitecer e amanhecer, e menos ativo durante o dia. Então, é normal que o gato, ele tenha horários de brincadeira mais relacionados à manhã e mais relacionados à noite. Então, é por isso que, às vezes, o seu gato, quando dá ali, o horário de você acordar, às 5h30, 6h, 6h30 da manhã, esse gato, ele está ali energético. Às vezes, ele mesmo já te acorda, né? Porque ele está muito energético. Então, é o horário que ele quer brincar. Depois que ele brinca, depois que ele está muito energético, vai vir o quê? Vai vir a fome. Então, ele pode ter um horário de alimentação ali por volta das 7h, 8h, que é a hora que ele sempre te pede ali a primeira refeição dele. Então, tudo isso está interligado com o ciclo circadiano dele. Assim como ele vai ter horários bem determinados para dormir durante o dia. Então, às vezes, ele vai ter toda essa energia, essa alimentação, tudo relacionado ali nessa faixa ali de 5h a 9h, 10h da manhã. Deu 10h da manhã até... Aí ele vai começar a dormir, né? Aí depois ele acorda, às vezes ele quer comer mais um pouquinho, dorme de novo da tarde. Quando começa a ficar mais escuro, ele fica um pouco mais alerta. Então, isso faz parte natural, né? É natural de um gato ser assim. A terceira coisa que influencia, né? Nessa noção de tempo de um gato são as adaptações sociais. Isso aqui é algo muito interessante, porque todo gato possui a capacidade de se adaptar com a rotina do seu tutor. Então, além da rotina que você fornece para o seu gato, em relação a coisas essenciais e básicas dele, esse gato, o seu gato, ele vai se adaptar à sua rotina também. E você percebe isso, né? Então, por isso que é importante que você não... Você também tem uma rotina um pouco bem estabelecida, né? Não seja uma pessoa tão bagunçada. Porque imagina, você, todo dia, tem um horário diferente para acordar. O seu gato, ele vai ficar confuso, né? Um dia você acorda cedo, na hora que o seu gato está aliativo, você brinca, você dá alimento, está tudo ótimo. Aí, no outro dia, você acorda uma hora da tarde. Não estou falando que você não pode ter essas variações, mas isso variado todo dia, todo dia, esse gato, ele vai ficar meio perdido. Vai ser quebra de rotina. Vai impactar ali no bem-estar desse gato. Vai gerar estresse, perda de previsibilidade, né? Então, quando você começa a ter uma rotina, você acorda, né? Geralmente, você acorda entre 6 a 8 horas, no máximo, né? Gerando uma média aí da sua semana inteira, até finais de semana. Já é uma rotina. O seu gato sabe que você vai acordar naqueles horários. Então, ele vai adaptar a vida dele para também, geralmente, estar acordado naquele tempo. Porque ele quer aproveitar você. Então, por mais que o gato, né? Ele seja mais ativo nesse período do anoitecer e amanhecer, ele pode, né? Ele vai acabar dormindo durante a noite porque você vai estar dormindo também. Então, ele não... Para que ele vai ficar acordado ali durante a noite se não vai ter muito o que ele fazer, né? Agora, quando você está acordado, seu gato, geralmente, também vai estar acordado porque ele quer aproveitar você ao máximo. Quer brincar, quer receber carinho, quer receber atenção, quer se alimentar, né? Então, a sua rotina acaba impactando na rotina do seu gato e acaba fazendo com que ele tenha essa noção de tempo também. A hora de comer, a primeira refeição do dia é a hora que, geralmente, o meu humano acorda. A hora de brincar, geralmente, vai ser a hora que a rotina do meu humano permite que ele brinque comigo. Então, a rotina do meu humano faz ele brincar comigo, um exemplo, sete horas da noite. Isso, de forma repetitiva, virou uma rotina. Vai impregnar esse comportamento na cabeça do seu gato. Ele vai começar a saber, né? que aquele horário ali, naquele momento do dia é de brincadeira. Então, percebe como que essas razões, elas se interligam, né? A rotina do tutor acaba gerando comportamentos repetitivos que o gato acaba fixando na mente dele e vira, então, para ele um momento do dia que ele vai ter aquele comportamento, tá bom? A quarta razão que leva o gato a ter uma noção de tempo são as respostas fisiológicas. Então, às vezes você pensa assim, ah, Thiago, tá. O gato, ele, esses momentos repetitivos, né, e tudo, acaba impregnando ali na mente do gato. Mas como que ele, por exemplo, é sempre o mesmo horário, basicamente? Ele, assim, cara, é incrível. É 8h a 8h15, no máximo, esse intervalo que o meu gato, ele me pede comida. É sempre esse horário. Como que isso acontece se ele não tem uma noção muito específica de horário? A resposta fisiológica. Então, o seu gato, ele, quando você, né, para de deixar alimento disponível o tempo todo ali, ou às vezes você tem pelo menos algum horário ali que você, que é o mesmo horário que você dá um sachê para o seu gato. Aí você tem o horário de alimentar o seu gato. E você vai fazendo isso. Além disso ser um comportamento repetitivo que o seu gato vai gravar, vai ter, né, o impacto da resposta fisiológica. Ou seja, seu gato vai comer 8h da manhã. Quando ele come 8h da manhã, ele vai ficar satisfeito. Só que vai passar um tempo, o corpo dele vai ficar com fome de novo, e vai pedir comida de novo, dependendo do horário que ele teve essa primeira alimentação. Então, quando você determina o horário de alimentar esse gato, especificamente cumpre essa rotina, né, com o seu gato, ele sempre vai ter essa resposta fisiológica padronizada. Então, é assim que ele vai ter esse pedido de alimento no mesmo horário, na mesma faixa de horário quase. Porque ele comeu aqui, daqui tantas horas ele vai ter fome, que vai bater diretamente com o momento que ele te pede comida todos os dias, entende? Então, essa resposta fisiológica também vai trazer essa noção de tempo para o seu gato. A mesma coisa com a brincadeira, né? A resposta fisiológica está interligada com o ciclo circadiano lá. Então, vai gerar um pico energético em tal horário no seu gato, que vai ser geralmente o horário que ele vai querer mais brincar, né? Então, a resposta fisiológica também é uma das razões, né, um dos motivos, uma das questões que ajudam o gato a ter uma percepção de tempo. E a quinta e última razão é aprendizagem por consequência. Então, aqui é o seu gato vendo que quando ele faz aquelas coisas, ele ganha algo. E ele associa o comportamento dele ao horário do dia, a várias questões dali, né? E essa aprendizagem por consequência também vai estar ligada com outras razões que estão aqui, né? Com resposta fisiológica, com ciclo circadiano. Mas esse gato, ele vai começar a perceber. Hum, quando dá essa faixa do dia aqui, quando ele acorda, por exemplo, ele acorda. Aí eu vou lá e mio pra ele, ele vai lá e me dá um sachê. Então, sempre que você acordar, o seu gato, ele vai atrás de você e vai miar e vai pedir uma comida. Não necessariamente ele sabe que é 8 horas da manhã. Mas você tendo um horário ali que geralmente você acorda o mesmo dia, você vai começar a perceber. Nossa, quando dá esse horário aqui, meu gato sempre me pede comida. Mas ele sempre te pede comida ali porque ele associou que quando você acorda e ele mia para você, ele ganha um alimento. Então, isso é uma aprendizagem por consequência. Ele aprendeu meio que ludibriar você e conseguir aquilo que ele quer de você. A mesma coisa com carinho, com atenção. Então, um comportamento muito interessante, né? É o gato ir até o banheiro com você. Por que o gato faz isso? Porque ele percebe que quando ele vai até o banheiro com você e você vai fazer ali, por exemplo, o número 2, né? Não sei. E você senta ali no vaso e fica um tempo ali parado. Você está muito susceptível a ter uma interação com esse gato, né? Porque você está parado sem fazer nada. Se o gato chegar ali no seu pé, o que você vai fazer? Um carinho, vai conversar, vai interagir com ele. Então, quando ele vê você indo para o banheiro, ele fala, Nossa, deixa eu ir lá porque eu vou ganhar carinho com certeza. Então, isso é aprendizagem por consequência. E quando essa aprendizagem por consequência ocorre em comportamentos humanos que são padronizados em determinados horários, aí também vira padronizado em horários para o seu gato. Então, por exemplo, além de acordar, o momento de dormir. Ah, Tiago, eu sempre durmo aqui por volta das 10 e 11 horas. Isso, ao longo do tempo, o seu gato pode começar a perceber. Nossa, quando ele vai dormir e eu subo na cama e ele vai dormir, ele me dá mais atenção, ele me dá mais carinho. Eu deito ali pertinho dele e ele me dá um afago muito gostosinho. Então, sempre que ele for dormir, eu vou junto com ele. E você tendo um horário para dormir, esse horário também vai ficar na cabecinha do seu gato. E vai parecer que ele sabe que são 10 horas. Mas, na verdade, é uma aprendizagem por consequência também. Então, são dessas formas que um gato sabe os horários, não os horários, mas os momentos do dia. Ele tem sim percepção de tempo. Ele só não sabe dizer, agora são 8 horas e 20 minutos. Isso eles não conseguem. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender. Não sei se o vídeo ficou muito claro. Espero que sim. Se tiver alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários para ir sanar para vocês. Antes de terminar o vídeo, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos PET, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito em um trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.